Olá, amores! Olha só, hoje o vídeo é especial. Por quê? Porque é uma brincadeira, uma confraternização que a gente fez do nosso projeto Receber com Arte, eu e as minhas colegas, para comemorar, para fechar. A gente fez um amigo secreto, o sistema mesmo sorteou os nossos nomes e a gente, então, o presente a gente combinou que seria itens de mesa posta porque o nosso projeto foi mesa posta e especialmente feito por nós. E, gente, eu recebi nesta caixinha aqui, olha, toda lindinha, quem será a minha amiga oculta, minha amiga secretíssima, e eu já vou dizer que ela é uma pessoa caprichosíssima, gente. E vou convidar você aí no canal dela, se você ainda não conhece ela, tá? Ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sincera. Gente, ela é daquela que assiste o vídeo teu desde o início, lá desde o anúncio, te dá comentário, te dá like. Ela é uma pessoa, ó, linda. Eu amo ela, amei. Eu tinha até de uma desconfiançazinha, uma intuiçãozinha assim, que ela seria a minha amiga. E acertei. Gente, sabe quem é? Sabe quem é? É a Luciana Artes, do canal Luciana Artes. Lu, beijo para vocês. Então, eu vou abrir a minha caixinha e vou mostrar para vocês o presente que ela mandou. Gente, ela mandou um jogo, olha só, ele vem com os suplás. Foi ela que fez, muito bem feito, olha só aqui por dentro, ó. Muito bem feito, em preto e branco. Ela mandou seis, seis, gente. A minha mesa tem seis lugares, né? Ela mandou seis. Aí, ela mandou os guardanapos, que também foi ela que fez, né? Embora ela esteja passando um processo de problemas de saúde, de dor de cabeça, mas olha só. Ela fez os guardanapinhos. E ela mandou, gente, os porta-guardanapos feitos por ela também. Olha só o capricho dela, gente. Olha só que lindo. Ele é todo branquinho e tem uns negocinhos aqui por dentro. Dá para ver? Gente, ela faz... Ela tem um canal e ela já ensinou como que ela guarda esses porta-guardanapos, tá? Eu vou deixar o link dela aqui embaixo do canal para vocês conhecerem. Ela faz... Ela aproveita esses rolinhos aqui de papel de toalha, né? E ela aqui, ela passou um... Nesses papel que a gente faz caixinhas. Mas você pode estar enfeitando aqui com qualquer papel de presente, contact. E daí ela guarda todos os porta-guardanapos assim, ó. Porque não estraga as florzinhas. Gente, eu amei. E deixa aí eu mostrar como que fica lindo. Ficou lindo aqui, ó. No meu suplá. Viu, Lu? Coube certinho. No suplá que eu tinha de MDF. Olha só. Eu coloquei o pratinho branco, tá? Olha só, gente, que fofo. Eu vou fazer uma mesa posta para vocês com este jogo, tá? Para mostrar para vocês como fica lindo na mesa. Em um outro vídeo, tá? Uma outra oportunidade, se Deus quiser. Então, amiga querida, eu te amo. Ela mandou uma cartinha. Mas a cartinha é para mim, né? Só eu vou ler. Não interessa para vocês. Interessa para mim. Mas eu quero dizer assim que eu amo demais essa minha colega. Foi um presente que o YouTube me deu. De verdade, gente. Aliás, Deus me deu através do YouTube. Gente, pessoas maravilhosas. E essas amigas do nosso projeto, elas são demais. Elas são muito fofas, muito queridas. E a Lu é uma pessoa toda especial. E se você quiser saber quem é que eu tirei, você vai no vídeo das outras colegas, porque todos os links vão ficar aqui embaixo, na caixa de vídeo de descrição. E você vai descobrir quem é que eu mandei e o que eu fiz para ela, porque eu fiz bastante coisa legal. E essa minha amiga também, ó. É da hora. É top. Gente, um beijo para vocês. Minhas amigas semear. Muito queridas. Um abraço. Do tamanho dos meus braços. Tchau. 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 Tchau.